E agora, pessoal, o Leandro Fortes já está aqui comigo para repercutir todas essas notícias. Uma semana que começou cheia e termina muito mais cheia ainda, não é, Leandro? Boa tarde, prazer falar contigo novamente, Leandro. Boa tarde, Cosme. Prazer meu, tudo bem? Leandro, esta semana começou muito quente, expectativas e o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas, esse discurso que repercutiu a semana inteira. E agora, Leandro, a gente termina a semana, hoje é sexta-feira, com esses conselhos do presidente Jair Bolsonaro para as pessoas economizarem energia, tomando banho frio, andando de elevador e ficarem no escuro. Leandro, traz aí um panorama desta semana para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Brasil Atual. Cosme, começando pelo discurso, era um vexame anunciado que se completou com o discurso dele no plenário da ONU. Se confirmou, tudo aquilo que a gente sabia que ia acontecer, aconteceu. Ele começou passando vexame na cidade de Nova York e completou o vexame dele lá no plenário da ONU, falando aquele amaranhado de mentiras. O mais impressionante, Cosme, é o seguinte, é que o Bolsonaro perdeu completamente a perspectiva de ser presidente da República. Ele governa e fala especificamente para o cercadinho dele. Ele transformou o plenário da ONU num grande cercadinho. Aquele discurso completamente desconectado com a realidade, num vexame internacional, motivo de piada em todo o mundo, motivo de piada entre os governantes, entre os chefes de Estado, entre os diplomatas. Ele é lá e numerou uma série de mentiras, Cosme. Ele chegou ao ponto de dizer que levou, em 7 de setembro, milhões de pessoas para as ruas na maior manifestação da história do país. Ele briga, não é só com a informação, ele briga com a imagem, com as gravações, com os filmes. Ele não tem como mentir uma coisa dessas e assim mesmo ele mente. Mentiu sobre a economia, diz que o Brasil caminha para ser um grande país do ponto de vista econômico. Mentiu sobre desmatamento, mentiu sobre tudo, mentiu sobre tudo. E voltou para o Brasil, deixando como legado em Nova Iorque o seu ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um seito completamente desqualificado, um idiota que fez um gesto obsceno, deu o dedo para a multidão em Nova Iorque e agora está confinado num hotel, gastando nosso dinheiro, dinheiro público, fazendo quarentena. É um vexame completo. Então, assim, não que tenha nos surpreendido, viu, Cosmo? Mas, assim, eles se renovam nesse vexame. Eles são pessoas completamente sem noção, sem qualificação, sem vergonha, sem escrúpulos. Perderam todas as fachadas. Agora, voltaram para o Brasil, já tem a ministra da Agricultura aí também que está com Covid. Eduardo Bolsonaro, Eduardo Bananinha, está com Covid e, ao mesmo tempo, está utilizando o fato de estar com Covid para fazer campanha anti-vacina, que eu acho muito importante que a gente preste atenção nisso, viu? A nova onda do imperador agora, quer dizer, a nova moda do bolsonarismo é agora atacar a vacina. Eles vão procurando coisas porque eles têm que estar o tempo todo gerando algum tipo de conflito. Então, assim, a horda, o gado bolsonarista está sendo incitado agora a fazer um movimento anti-vacina para deixar esse assunto pegando fogo, mostrando que o Eduardo Bolsonaro disse que se vacinou. Não sei por que se vacinou, porque é anti-vacina, mas se vacinou, escondido, sem falar para ninguém. Michelle Bolsonaro se vacinou nos Estados Unidos. São covardes. Eles fazem... E eu tenho a impressão do seguinte, que o Jair Bolsonaro também está vacinado. Aliás, o grande dilema dele em Nova York era não poder admitir que estava vacinado. Não podia tomar vacina de novo porque já estava vacinado. Mas se ele fala que se vacinou escondido, aí é a desmoralização total. E ele perde a credibilidade que ele tem com o cercadinho. As pessoas vão saber que ele é um enganador de verdade. De volta ao Brasil, continua com a sua boca podre, falando aberrações. Deu uma entrevista a um grupo de extrema direita nazista da Alemanha, contando mentiras sobre a vacina, contando mentiras. Enfim, e agora deu uma entrevista na revista Veja, que eu não sei o que você chegou a ver, Cosmo. Uma revista Chapa Branca, subjornalismo de quinta categoria, feita como uma peça de publicidade, que a mim me chamou a atenção, porque me parece que é uma tentativa de já viabilizá-lo eleitoralmente, caso não se consiga, como parece que vai acontecer, se viabilizar uma terceira via. Então, tentaram dar a ele um aspecto humano, o que é impossível. Fizeram uma foto muito bem feita e tal. Tentaram dar a ele um aspecto humano, deram uma chamada, dizendo que a chance de um golpe é zero. Eu queria saber qual é o jornalista que acha que vai fazer essa pergunta para alguém e o cara vai responder, não, olha, a chance de eu dar um golpe é 70%. É uma pergunta idiota que um jornalista decente não faria pergunta, nem aceitaria como resposta de uma outra pergunta. Então, é mais um vexame. A entrevista não diz nada, não é lé com cré, é o Bolsonaro falando bobagem sem ser darguido, sem haver um contraponto às coisas que ele fala, mas me parece um movimento político explícito de colocá-lo de novo no jogo com uma aparência humana, uma aparência educada, uma aparência higienizada e não fascista fora de controle que ele é. Um homem que talvez possa sim ser o contraponto para lutar contra Luiz Inácio Lula da Silva na eleição de 2022.